Hoje eu vou te ensinar de uma forma automática como sincronizar um áudio com um vídeo. Pra começar, você precisa ter instalado aí o aplicativo chamado CapCut. O CapCut é na versão de computador. Caso você deseje o vídeo depois da versão de celular, é só deixar um comentário aqui abaixo. E aqui é tudo muito simples. Adicionou o seu vídeo, adiciona o seu áudio e agora tem algo a ressaltar antes de fazer qualquer tipo de alteração. Não adianta vir aqui em cima do seu áudio, clicar no mouse do lado direito e clicar em sincronizar porque ele não vai sincronizar. E uma coisa muito importante, ele também não sincroniza se o seu vídeo não tiver um áudio já próprio. Justamente porque ele vai colar o seu áudio de baixo com o áudio de cima. Mas não precisa ficar desanimado porque caso você não consiga, eu vou te passar alguns truques aqui bem simples, tá? Caso o seu vídeo não tenha um áudio. Mas deixa só eu cumprir com o prometido, vou ensinar agora como que faz pra sincronizar automaticamente aqui no CapCut. E é muito simples. Acha daqui de baixo pra cima, você vê que tá tudo marcadinho, tudo bonitinho, o seu áudio e o seu vídeo. Você vai soltar agora, vai vir aqui em cima do vídeo ou em cima do áudio, tanto faz. Clica no lado direito do seu mouse e aí aparece a opção de sincronizar vídeo e áudio, tá? E beleza, já tá sincronizado, tá vendo aqui? Agora a gente pode já tirar as nossas dúvidas, né? Tudo, tá bom? Agora a gente vai clicar aqui em novo projeto e escolher os nossos vídeos. Você viu que os dois estão duplicados, né? Estão tudo bonitinho. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai clicar em cima do áudio do vídeo, tá? Ou melhor, do próprio vídeo. Você vem aqui em áudio e diminui totalmente o volume pra não dar BO depois ou o áudio ficar duplicado demais, entendeu? E beleza, depois disso o seu áudio já tá sincronizado com o seu vídeo de uma forma muito, muito simples. Ah, agora como eu prometi pra vocês, né? Sobre ensinar caso o seu áudio esteja assim, ó, e seu vídeo esteja assim, sem áudio nenhum. Como que você faz pra sincronizar esse áudio que tá bugado aqui, tá? É bem simples, vocês vão aqui, ó, você vai arrastando o seu áudio, a gente já sabe que é aqui, né? Mas você vai arrastando o seu áudio até você conseguir encontrar. Por exemplo, aqui a gente vai ver se ele tá atrasado ou adiantado. Nesse vídeo eu vou te mostrar como colocar um vídeo. Você viu que ele tá bem atrasado, né? Então a gente vai arrastando um pouquinho pra frente, aí faz o teste novamente. Nesse vídeo eu vou te mostrar como... Ainda tá atrasado, vai lá e arrasta um pouquinho mais pra frente. Aqui a gente já sabe que tá sincronizado, né? Porque eu já tinha mostrado pra vocês. Eu vou deixar aqui na tela agora o como sincronizar áudio e vídeo diretamente do celular. Eu espero você por lá.